Música Susana Cacuta, atual secretária de Minas e Energia, assume também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, pasta que estava sob comando de Evandro Fontana. A posse da nova secretária aconteceu nesta sexta-feira no Palácio Piratini. Durante a solenidade, Evandro Fontana destacou o potencial do Rio Grande do Sul em áreas como a ciência e a tecnologia. O Rio Grande do Sul tem enormes potenciais, tem pessoas altamente qualificadas, tem empresas de ponta e é muito atrativo para novos investimentos por ser o centro do Mercosul. Se nos últimos anos o ente público, o Estado, tem passado por enormes dificuldades e o governo tem adotado as medidas duras para colocá-lo novamente no rumo, precisamos olhar cada vez mais para cada uma destas potencialidades que o Rio Grande do Sul tem. Susana Cacuta foi presidente do Badesul, atuou como diretora da Unidade de Inovação e Tecnologia da Unicinos e gestora executiva do Tecnocinos. É doutora em Sociologia e Economia Internacional pela Universidade Complutense de Madri. O desafio imposto por esse determinismo demográfico que acabou acontecendo e pela necessidade de recuperar o PIB gaúcho, apontam para a premência de atuarmos no mínimo em duas frentes. A primeira delas é, de forma urgente, modernizar setores tradicionais da nossa economia. É preciso perpassar nesses setores tradicionais as novas tecnologias que já estão também na nossa economia. TI, semicondutor, eletroeletrônica, biotecnologia. A segunda direção é, inserir setores portadores de futuro. Aqueles em que nós temos uma grande fortaleza que é a economia do conhecimento. Que é o papel das universidades gerando talentos de qualidade inigualável dentro do país. Essas duas direções, eu tenho convicção, têm a capacidade de resgatar o nosso crescimento. Gerar riqueza através da agregação de valor. Mas também, principalmente, porque possuem a capacidade de fixar talentos no nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto